5 Remédios Naturais para Limpar o Pâncreas Cuidar da saúde do nosso pâncreas e purificá-lo é essencial para prevenir complicações e prevenir diversas doenças que podem colocar o nosso bem-estar geral em risco. Saiba como limpar o pâncreas, uma glândula localizada em uma área profunda do abdômen. Está localizado especificamente atrás do estômago e na frente da coluna vertebral. É responsável por produzir sucos que ajudam a quebrar o alimento no processo de digestão, além de ser fundamental no controle dos hormônios que ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Embora suas doenças sejam menos conhecidas, ele pode desenvolver algumas condições que sem dúvida reduzem a qualidade de vida de uma pessoa. Seu mau funcionamento é a principal causa do diabetes mellitus, uma patologia crônica caracterizada pela concentração de glicose no sangue. Embora existam muitos fatores que determinem sua saúde, alguns remédios naturais ajudam a purificá-lo para que ele funcione sem dificuldades. Portanto, neste vídeo queremos compartilhar 5 receitas para que você possa limpar o pâncreas regularmente. Confira! Primeiro, bebida de gengibre e dente de leão para limpar o pâncreas. Devido a sua concentração de compostos antioxidantes, vitaminas e minerais, esta bebida depurativa de gengibre e dente de leão é um bom complemento para melhorar o funcionamento do pâncreas. Eles regulam os processos inflamatórios e, além de tudo, minimizam os efeitos negativos dos radicais livres associados ao câncer. Ingredientes 1 colher de chá de raiz de gengibre ralada, 5 gramas, 1 colher de dente de leão, 10 gramas, 2 xícaras de água, 500 ml. Preparação Despeje a raiz de gengibre e o dente de leão em uma panela com água. Ferva a bebida por 5 minutos em fogo baixo. Cumbre e deixe descansar até ficar morna. Modo de consumo Beba uma xícara de infusão com estômago vazio e repita a ingestão no meio da tarde. Consuma por 15 dias seguidos. Descanse mais 15 dias e tome novamente. Segundo Suco de aipo, pepino e couve. Este suco verde com propriedades desintoxicantes é ideal para otimizar o funcionamento do pâncreas e melhorar a digestão. Ingredientes Dois ramos de aipo, meio pepino, 3 folhas de couve, 1 copo de água, 200 ml. Preparação Lave os ramos de aipo e corte-os em vários pedaços. Corta o pepino e coloque no liquidificador juntamente com o aipo. Adicione as folhas de couve e o copo de água e processe tudo por alguns instantes. Sirva a bebida sem coar. Modo de consumo Tome o suco de estômago vazio por 2 a 3 semanas seguidas. Repita o tratamento a cada 2 meses. Terceiro Bebida de carne ou de leite O carne ou de leite é uma planta com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que em geral nos ajudam a purificar todo o corpo. É recomendado quando as digestões estiverem pesadas ou quando ocorrer qualquer sintoma de mal funcionamento do pâncreas. Ingredientes 1 colher de carne de leite, 10 gramas, 1 xícara de água, 250 ml. Preparação Coloque 1 colher de sopa de carne de leite e 1 xícara de água e deixe ferver por 5 minutos. Cubra a bebida e deixe esfriar e coe. Modo de preparo Tome 1 xícara de chá de carne de leite todos os dias por no mínimo 2 semanas. Faça o tratamento a cada 2 ou 3 meses. Quarto Bebida de manjericão roxo Com este remédio natural de manjericão roxo, você consegue limpar o pâncreas para um ótimo processo digestivo e um uso correto da glicose. Seus compostos beneficiam a saúde metabólica e contribuem para reduzir a inflamação dos tecidos. Ingredientes 1 colher de sopa de manjericão roxo, 10 gramas, 1 xícara de água, 250 ml. Preparação Despeje o manjericão roxo em 1 copo de água e leve para ferver durante 2 ou 3 minutos em fogo baixo. Quando estiver pronto, deixe-o em temperatura ambiente e coe. Modo de consumo Tome 1 copo da bebida por dia por 3 semanas. Quinto Infusão na groselha indiana As propriedades depurativas da infusão na groselha indiana são úteis para reduzir a sobrecarga do trabalho do pâncreas diante de um excesso de toxinas. Seus nutrientes otimizam a função hepática e graças a isso minimizam a carga dessa glândula. Ingredientes 2 colheres de sopa de groselha indiana, 20 gramas, 2 xícaras de água, 500 ml. Preparo Adicione a groselha indiana na água e depois ferva por 10 minutos. Quando estiver pronto, deixe descansar por mais 10 minutos e coe. Modo de consumo Tome o remédio de manhã e no meio da tarde, repita o tratamento por 2 semanas seguidas. Opcionalmente, consuma regularmente 3 vezes por semana. Quais medidas você toma para cuidar do pâncreas? Até hoje você ignorava este órgão? Agora que você conhece alguns remédios para limpá-lo, preste atenção antes de desenvolver qualquer problema. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde. Tchau, 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 tchau.